Música E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo O amor como um todo Então vou Natal E no novo também Que seja feliz Que souber o que é o bem Então é Natal Do inferno e pro céu Do rico e pro pobre Num só coração Então vou Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra passar final Então vou Natal E ano novo também Que seja feliz Que souber o que é o bem Então é Natal Que a gente fez O ano termina E começa outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo O amor como um todo O amor como um todo Então é Natal E ano novo também Que seja feliz Que seja feliz Que souber o que é o bem Aleluia 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 E o que você faz O ano termina E nasceu pra ver Aleluia Aleluia A quem ama Aleluia A quem ama Aleluia A quem ama Aleluia Feliz Natal Feliz Natal A quem ama Aleluia A quem ama A quem ama A quem ama Fazer com que Que fosse Que bom Que bom Se ele nunca Se a gente Se a gente é capaz A quem ama A quem ama Tenho certeza Que a quem ama A quem ama Natal Natal todo dia 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 Que festa tão linda você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Estrelas no céu, há cintilá Cores no ar, como celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador O Natal é a alegria É Jesus do coração Por isso noite e dia Vou cantando essa canção Vai começar um brilho no ar Que festa tão linda você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Estrelas no céu, há cintilá Cores no ar, como celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador O Natal é a alegria É Jesus do coração Por isso noite e dia Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Venidos e meninas Vem que está chegando o Natal Comemoram este dia, o Natal é muito bom Estrelas no céu, assim de lá, flores no ar, vamos celebrar Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus, o Salvador Pois nasceu Jesus, o Salvador